Fala galera, beleza? Aqui fala o vídeo, sejam bem-vindos de volta, estamos aqui acompanhando mais uma partida de amador aqui de mês de março Dessa vez entre com certeza esportes e Alientech female, as meninas da Alientech que vão disputando por aqui Bom, eu sou o Bido e nos comentários comigo, estranhante nos comentários hoje temos uma menina Uma, ou é, a menina, a Rai, fala Rai, tudo bom? Tudo bem, olá gente, boa noite Rai, chamei você, você é especialista no cenário feminino, acho que faz sentido Apresenta pra gente a equipe da Alientech Bom, então elas vêm aí com a Flay, a Renata, a RLTT, a Santininha que já tá aí no cenário há muito tempo Junto com a Gabes e a Naper, é Naper ou Naper? Eu nunca sei como que é Se não me engano, ela bate nas pessoas que não falam o nome certo dela Eu tô ligada, tô ligada É, é brava, acho que é Naper, se não me engano É Naper? É, não lembro de ter narrado o jogo dela, mas posso ter narrado errado, né? Mas toma cuidado aí, acho que é Naper, se não me engano Então vamos de Naper, é melhor Então a Naper, e do outro lado com certeza esportes de Wolfrank, do Kuguri, do Tuts, do KMN e do Tucano Partida valendo aqui da Alientech, vem todo mundo coletado neste momento E vem pro controle do esgoto, onde já tem jogadores do plano de combate Bem, é melhor pra Naper levando a primeira A Flay tenta buscar mais um, mas não consegue em ação Santininha, enquanto isso, na distância, pelo 2000 e suas mãos não vai cantando neste momento Enquanto a Renata tentava encurtar as distâncias pelo esgoto Mas também não consegue Ih, a Gabes caiu, né? A Gabes tá away neste round Agora que eu percebi que estavam com um a menos desde o início do round do Kip Delintech Opa, pegou de lado ali, a Renata não aproveitou A Santininha também, conseguiu agora levar a primeira O primeiro, no caso Vai tentando dar mais um combate Melhor pra Santininha, leva dois jogadores desse round Tem ainda o Wolfrank, tem o KMN pra tentar salvar esse ponto Mas sem defesa aqui de as duas meninas Complicada a situação O KMN segura a Santininha E a Renata vai conseguir a iluminação inicial Falta só mais um, 1x1 Mas o tempo da bomba já tá, né? Nos últimos instantes Não vai ter como Tenta fugir da explosão Mas também não será possível Com certeza a Sport sai na frente do confronto Ai, que pena, hein? Não contava isso com a queda da Gabes aí Elas tinham dado um retake muito bom Elas tinham conseguido boas eliminações, né? Com certeza não tava ligado com a Renata nas costas, né? Mas a passagem da B foi bem sucedida, né? As duas meninas que tentaram dominar o esgoto Talvez faltou uma terceira ali Alguma flashbang, alguma coisa É uma das coisas importantes aqui na Overpass Ou na Overpass não No caso, no pistol round do DCT Tentar trabalhar as distâncias, né? Com essa USP Com o P2000 Que funciona um pouquinho melhor na distância do que a Glock Mas não foi isso que elas conseguiram trazer neste momento E a Gabriela acabou caindo A ver se consegue voltar Há tempo ainda Mas é realmente um a menos no pistol round É extremamente deficiente pro seu time, né? O pessoal do chat tá me chamando o Bacherick aí, ó O Bacherick, o Bacherick tava ali no aquecimento Dando bala pra cima de todo mundo Mas melhor deixar aí a Gabriela entrar O pessoal da equipe do Com Certeza Esportes Tô pegando aqui a média de level deles, né? O Toots é level 12 na Gamers Club O KMN é level 11 Kugri é level 13 O Tucano, level 12 E o Walfrank, level... Cadê o Walfrank? Quem que é deles? Ah, o Frank é o level 11, né? Então a média de level 12, mais ou menos, da equipe Do Com Certeza Esportes Muita gente fica bem curiosa, né? Sobre, né? Que patente que estão essas pessoas Que estão jogando em Liga Amadora Que nível que elas são na Gamers Club Então você pode acompanhar isso tudo lá no site GamersClub.com.br E você mesmo pode participar Disputar as competições O seu time se inscreveu na Liga AmersClub de... Março, Rai? Sim, inscreveu A gente participou, na verdade, do feminino A Liga Feminina Não vai disputar a Liga Amadora? Acredito que sim, viu? Eu acho que os próximos jogos são essa semana Vai entrar Essa semana que tá começando aqui Essa Liga AM Liga Amadora da GamersClub As meninas da Alentec ficam brincando aqui De distribuir Estão fazendo aquele treinamento, né? De team play aqui Pra passar realmente as pistolas adiante Enquanto a Gabs Gabriela Vai voltando ao servidor Com certeza esportes Com certeza uma galera mais... Com certeza Com certeza uma galera mais desconhecida, né? As meninas da Alentec já estão bem mais badaladas Disputando campeonatos internacionais Inclusive, né? Da SWC Do ano passado, né? Obviamente Acho que a Naper e também a Renata Não faziam parte da equipe naquela época Mas a Flá A Santininha A Gabs Já estão nomes mais um pouco Né? Cravados no cenário, né? É, o cenário é mais tempo Muita experiência Principalmente na Santininha Realmente que disputa Inúmeros campeonatos Deixa eu te dar uma pergunta aqui no chat Pra gente trazer O BCZ tava de olho aqui, Raio Ficou com ciúmes Que você tá conectando comigo Vê estaltear, hein? BCZ ficou com ciúmes aqui Vamos ver aqui Com certeza é time masculina Se sim, penso que seria bacana essa interação Até porque tem muita mulher que tem bastante bala Cara, todos os campeonatos são mistos, né? Todos os campeonatos... Exceto os campeonatos femininos Todos os outros campeonatos que a gente realiza Na Gamers Club São mistos Então pode sim ter confronto Da Alentec, no caso Contra, com certeza Com certeza é uma equipe Até onde eu sei, masculina, né? Imagino que sejam todos os jogadores homens Então realmente é o confronto das meninas contra os homens Contra os meninos, né? No caso, né? As mulheres contra os homens Vamos ver aqui A galera torcendo pro gol, com certeza Fala em sua torcida, galera Quem vocês estão torcendo? Hashtag Alentec Hashtag com certeza Vi você narrando, Jair Queria comentar com você Adoro esses jogos mais descompromissados Disse o BCZ O BCZ adora esses jogos Porque as meninas estão participando, né? Eu te conheço Ele acha que a capa... Ele se faz de capa pride, né? Se faz de amigo... Uma das meninas Só pra poder pegá-las De jeito Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui Interessante Com certeza da Paraíba Não tenho a mínima ideia Nossa, hashtags no chat A Alentec vai ganhando ali Hashtag Graves Hashtag Fly também Só com torcidas individuais Não torcendo pelos times Que é o que acontece muito, né? Inclusive tá no futebol Tá de brincation with us Tá nervosa, será, de ter um jogo comentado? Só que não, né? Não, hein? Eles são da Paraíba Pelo menos alguns jogadores Deixa eu ver aqui, então Ó, a Galo soltou finalmente Então, ó O Tuts é de Campina Grande Paraíba O KMN Não sei O Curi Campina Grande Paraíba Tucano Campina Grande Paraíba E um Uau Campina Grande Campina Grande É Dá pra perceber por causa dos pingues Você é preconceito? Não, não É o pingue Mas levou mais um E de repente Cai a lista da equipe Da Paraíba Com certeza Esports Toma um round Forçado Da Lintec Caiu a casa Cai É Não teve como O domínio ali Do cimento Foi Certeiro Não teve como, né? Cinco ali Meninos Sobreviveram a este round Com certeza Foi destruído Mostrando aqui A força da Lintec BR Com a presença Da Gabs Que tinha sido Desconectada Com forças maiores Agora aqui O domínio Do esgoto De novo Dando bastante ênfase Nessa região A equipe da Lintec Percebe que Os caras Com certeza Já passaram ali Pela região Da ligação Dominando aqui Rapidamente A rua Santininha Pega essa porção Que inclusive Chamam de Santininha Ela utiliza Tanto esse ponto Que chama de Santininha O BCZ Que sempre menciona Para a gente Isso nas transmissões Ele que é um especialista No cenário brasileiro E feminino também Foi coach Das meninas No campeonato da IEM Katowice Do ano passado 2016 Olha só Santininha Marcando Vai ser destruído Enquanto o Napa Ele já consegue levar um Já acerta um disparo Para cima do KMM Deixando ele lesionado Enquanto A Fly É cercando A Fly aproveita Para buscar mais um A Renata Também está por aqui Para finalizar O segundo jogador Enquanto o Alfrank Pega C4 Vai querer garantir O Plante O Plante Vai ser Beto Para a Fly Conseguiu colocar A bomba no chão A Gabriela Já surpreende O primeiro E vai conseguir A segunda alinhação Também com tranquilidade O Plante foi efetuado Mas o Forçado Mas o Forçado Não foi bem sucedido É Eles demoraram muito Ali na região Do banheiro Deixaram as 3 Lindo coxinhas Ficou muito telegrafado É Isso é o que eu estava Mencionando no jogo anterior As pessoas da Liga Amador Eles não estão conseguindo Fazer Fakes Ou estão Dizendo muito Qual seria a estratégia Favorecendo Assim que os CTs Possam rotacionar Os teoristas Não estão conseguindo Fazer um bom trabalho Vamos ver se Consegue Vai todo mundo Junto na estrada Vamos juntos Mas não vamos juntos Rapidamente Para surpreender Vamos juntos Atrasados E aí já é um pouco complicado A gente agradece Todo mundo Que está assistindo A partida Está chegando Para a Liga Amadora A gente pede Para vocês divulgarem Chamarem Todo mundo Para a Liga Amadora Da Gamers Club Favorecendo aqui Apoiando um pouco O cenário brasileiro De Counter Strike Global Offensive Sempre muito legal Renata Já conseguiu Primeira iluminação Para cima do Tucano Já saiu fora Mostrando aqui As suas preferências Políticas Renata Neste momento Finalizando os Tucanos Gabs Gabs Aguardando Paciência Com certeza Agora Sem Esperando Agressividades Esperando A agressão Da Alentec Que certamente É a equipe favorita Vencer este confronto Gabs Por enquanto Vai aguardando E aparece Vai pulando A Fly Pegando informação Viu ali Pedro Esgoto Que chegava Valeu o primeiro Jogador adversário Pede uma molotov Da Santininha Para proteger Enquanto a Gabs Vai ser pressionada Agora Leva o primeiro Segura o spray Muito bem Spray bom É aqui na Gamers Club Mesmo E agora KMN E Cougar E as últimas duas Esperanças Do CCTC Com certeza Esportes Uma situação Bem precária E a Gabs De novo Vai ter visão E vai se livrar Do avanço Então Depois de perder o pistol Vence o forçado Vence os anti-ecos 3 a Alentec Eu acho tranquilo né Ficou pegando informação Ninguém emocionada Foi tranquilex É agora De verdade Agora Primeiro armado AK-47 Nos 5 jogadores Do com certeza Enquanto os meninos Da Alentec Mantiveram A UMP Da Renata E vão Parece querer Fazer um avanço No meio A Napper Já chegando ali por cima Deixa a sua H&E Para tentar pulir Mas já resolve recuar Enquanto a Renata Continua avançada Só que ela não tem controle Da ligação né Então ela precisa Se proteger De alguma forma E smoca ali por dentro Opa Na fumaça Ela é encontrada E sai fora Sai correndo Vaza Daquela posição A Napper Espera que a smoke Não foi bem Efetuada Na frente do banheiro Ela vai ter visão Em qualquer momento Da passagem dos jogadores O Elfranc Já chegou ali Para Para o cantinho Do piquenique A Renata Vai recuando um pouquinho Enquanto a Napper Vai querer dar o combate Chegou agora Uma flashbang A Napper Não escapou da flash Mas conseguiu Sobreviver Mas agora foi derrubada Na fuga A Renata Está em curta distância O primeiro Não consegue levar o segundo Parecia ser vantajoso Mas não Agora são 3 contra 3 E vantagem Para quem tem o rosto Detalhe para a Gabba Faz uma flashbang Aqui da GA Não aproveita Para muita coisa Aqui ela Enquanto a Fly Aguarda a passagem Do caminhão E a Santininha Já está ali Pelo marco do fundo Por enquanto Tudo muito calmo A Gabba já está próxima Para dar a cobertura Caso seja a estratégia Para o Bom Santidar Ao mesmo tempo Protegendo o avanço Pelo cimento Os jogadores com certeza Perceberam Que com certeza A equipe da Lentec Já estaria mais Movimentada Para o Bom Santidar A Gabba Será esmocada agora Forçada a se movimentar Já entrando A passagem Do Tutis Tutis Aqui em direção Ao Bom E vai plantando Essa foto Para o primeiro elevador Conta a Gabba Leva um Leva um segundo Aqui no elevador da morte Falta só o KMN Contra 3 meninas agora E não Clicará Contra a Fly O ponto da Lentec Mais uma vez 4 a 1 Para a Lentec É Deixar a Gabba Sozinha ali Segrou o Pompe Nice Prezinho bom né Super bom Tá no lugar certo Para isso né Não tem como Nice to meet you Pula de mim Gamers Club Nossa Enquanto isso Tem 2 a 0 Barra 5 Caindo Ainda não entraram No jogo né Tucano e o Frank Não apareceram Contra a Gabba Está 10 a 0 Ela não participou Do Crystal Round Acabou caindo E foi no Coral Mas por enquanto Perdido para a Lentec Sendo a KMN Diferencial Já chegou Acabando né Aniquilando o Tucano Que estava 0-5 Já está 0-6 Detalhe para a Napa Perdi a dar o P Agora na equipe Vai marcando agora A passagem Consegue levar o Tuts E vai se reposicionando né Quem que fazia parte da Lentec Você se lembra Raia Eu lembro que a Kami Fazia parte da Lentec Quem que era a outra jogadora Ai eu só sei da Kami Eu também estava procurando Saber quem que era A última player Não era a Erika Eu não sei Era a Dinha Não era? A Dinha Era a Dinha Acho que era a Dinha Eu mesmo A Dinha Tinha tentando fugir Mas acaba ficando exposto Enquanto a Renata Vai chegando Nas costas Levando o primeiro adversário E o Wolfrank Você falou que ele não estava Matando ninguém 0-5 De repente já levou Duas jogadoras Este round Todo mundo achando Que ele era cavaleiro Não bateria nas moças Mas não Diferente aqui a situação O jogo começou a apertar A KMN agora vai chegando Para tentar buscar A eliminação Procurando algum adversário Mas ele acaba abrindo O pixel demais Para Napoli Que já pescou ele Agora falta só o Wolfrank Consegue a finalização Mas acaba sendo derrubado Logo depois 5x1 5 pontos consecutivos Para Lintec Ali a região do 1 meio Eles não estão sabendo Muito trabalhar E também Não desmerecendo As meninas A Renata e a Napoli Estão segurando Para caramba Mas eles não estão avançando Estão jogando Tudo e não avança Estão respeitando demais Talvez Estão respeitando Sabem que as meninas Já competem Internacionalmente Já competiram Internacionalmente Já competem Em vários campeonatos Por aí Conta a Fly Agora perdeu a oportunidade De pegar a informação Já pouco tarde O jogo já está entrando Na passagem Segura O dedão A Gabi Mas a sessão é eliminada Cai também A Santininha Aí por dentro do bom site Tem ainda a Fly Para tentar defender Só o D7 Em suas mãos C4 sendo plantada Gabi Chegou Mas não consegue segurar E a Smoke Protege Aqui a visão Da Naper E da Renata Finalmente Um jogador rápido Com certeza Acaba avançando Ali para o cimento Mas ele está Dentro da Smoke Vai tentar Passar direto Mas esqueceu De olhar aqui o ângulo Enquanto o Cougre Sozinho Não Saudades Do spray bomb Naper consegue vencer Um round Dos meninos Acho que se eles Soubessem Trabalhar mais um pouquinho Pegar a informação Que já tinha Costinha Sei lá Para sem saída Acho que ia dar bom Talvez ter que trabalhar Um pouco mais junto Os dois jogadores Acabou se separando Acabou não conseguindo Olhar aquele cantinho Depois da Smoke Passar Esqueceu de confirmar Os posicionamentos básicos E aquela pinagenzinha Padrão Infelizmente o Cougre Não conseguiu a finalização Faz uma Smoke Faz uma Flash Aqui a Renata Que tentou avançar Mas a Flash Bang Dos adversários Acaba atrapalhando Bastante O avanço dela A Naper Encontrou isso na ligação Vai ser Smokada Agora para cá Quase Atinge Mas smoke Encontra a Renata Veio agressiva Pegou primeiro Mas para fugir A história é diferente A Naper também consegue aparecer Lá levando Mais um adversário E deixa a vantagem Segurando com granadas Segurando com granadas Tem smoke Tem Molotov A venida para destruir Qualquer oportunidade do Cougre De trabalhar por este ângulo E permitir com que a Fly Vai vá com toda a calma do mundo cercando E o Cougre Não tem nem ideia do que está acontecendo No mínimo 7 a 1 Mais uma vez Pois é O Tucano ainda não conseguiu sair do zero Está difícil para o bichinho ali 0 barra 8 Realmente um gentleman Cavaleiro O que o Lee Brooks está mandando Num blog da Gamers Club De servidores de KZ Climb Está aprendendo tudo sobre KZ Eles são bons em KZ Pelo jeito Então Mas Está faltando aqui agora Um pouquinho de eliminações Olha o Cougre chegando A Gabs Dia da WP Mudando então o setup A equipe da Leitec Tem duas WPs agora A Gabs já pegou o primeiro adversário Uma jogada que a equipe da SK Gosta bastante de fazer O Coldzera Ou o próprio Fallen Aproveita aquele ângulo Para castigar os jogadores Por esgoto E a Leitec vai Defendendo por enquanto O bom site da B Sem muita pressa KMN Prepara a flash Para não retominar o esgoto Passando ali livremente Ninguém Está o combate Olha aí no chat Temos o Taquinho aí Assistindo as meninas E eu com certeza Grande Taquinho Sempre prestigiando O cenário brasileiro Estava mencionando ele Mais cedo Na verdade não tinha Liga amadora Da Gamers Club Naquela época Era um outro campeonato Era o Boat Camp Que eu já transmiti Muitos do Taquinho E foi crescendo Começou nos Boat Camps Mas agora Quem mais quer saber Dos Boat Camps? Todo mundo quer saber Dos Playboy Olha só o KMN já entrando Faz mais Smoke Faz aqui uma granadinha De Decoy Para chamar atenção Mas entra de qualquer jeito Também o da Gabs Iluminado Tuts, Tuts Quero ver Já consegue derrubar o primeiro aqui Mas o Tucano está longe Para auxiliar LaFly Consegue encontrar na Smoke O Tuts e o Tucano Está 0 barra 8 Está na hora de ele ficar 4 barra 8 agora Qual é o oitavo ponto Da DT Com 18 segundos Faltando Com certeza Pede uma pausa tática O jogo está apertado Para eles E o Tucano Pouco interesse De jogar esse round Sem confiança Neste momento Prefere guardar Só que acontece Para o próximo ponto A Lintec Por enquanto Vai permitindo Que isso aconteça Vai deixar Assim mesmo Então Oito a um Agora para a equipe Da Lintec Pronto Mais uma vez É Aquilo que eu tinha falado De novo Eles taca Taca Um monte de coisa E não faz nada Consegue trocar uma kill Complicado Faltando sincronia também Principalmente Que ela sincronia Com palavras espaçadas Que é importante Eles jogam tudo Mas realmente Na hora de entrar Entra um O outro fica O outro vai Não sei o que Na hora de entrar Só tem um jogador Por vez Eles fazem fila Para serem eliminados Exato A gente está A Napper Vai agradecendo Pela Dragão Loira Dropada pela equipe Do Com Certeza Esportes Do Kugri O Kugri Da Dragão Loira Mas não vai aproveitando Gabriela Enquanto isso Está com a sua Da RP Horrorosa Não sei qual que é Essa skin Aqui nesse momento Taca, Taca Taca, Taco, Taco Taca, Taco, Taco Vamos ver se temos Uma pergunta aqui No chat Para a galera Que está participando Assistindo E conferindo A Liga Amadora Da Gamers Club Prometo fazer mais vezes Partido da Liga Amadora Galera E eu gosto muito Que vocês estejam presentes Aqui Apoiando o nosso cenário Brasileiro De CSGO Quando o Taco Está 1x1 No Major No pensamento Da equipe Está tipo Vai Taca, Taca, Taca Não faz muito sentido Para mim Mas está tranquilo O Taquinho Prefiro Taco, Taco No escurinho Olha A Gabs Sentou Na E Doeu Ali para ela Foi atropelada Agora Indiminada A Renata Está tentando Fazer de volta Alinhando O Tucano Saiu do zero Consegue A primeira eliminação Agora vem Partindo para cima O Paus Foi para ele Poder ligar o monitor Tuts Já viu os companheiros Chegando agora Aqui neste minhão 4 contra 3 Aqui Vantagem E Lá Escapa Do tiro Do Kugler Está protegendo Aquela da Lipe Não quer perder ela Segura o primeiro Não Disparou Tentou Ali puxar Mas acabou Não Conseguindo Soltar o disparo Enquanto a Fly Está aqui definindo Um bom site A única defensora Da A É a Dona Fly Vamos ver se ela consegue Impedir aqui o avanço Tem três jogadores Chegando A Santininha Próxima Vai chegar nas costas Agora Protegendo ali A rotação dos jogadores A Fly pulou Vai encontrar o Tuts Mas é eliminado Agora é o momento Da experiência Brilhar para a Nentec Santininha chegando De fininho Não vai porém Pedir o plant Mas já derruba o Tucano E agora Um contra dois Para ela Tem que enfrentar o Tuts Tem que enfrentar o Frank Agora Que já se reposiciona As posições deles Não estão tão interessantes Porque se derrubar o Tuts Está preso Ele é atrás da posição do C4 Mas o Tuts Já se livra Da Santininha Ponto Com certeza Esportes Com certeza Traz de volta Oito a dois Saiu do zero Tucano Só foi a gente falar Menos Codizeira Mais Tucano Mais Tucano Mais Tucano Tucano Codizeira Brasileiro Está se mostrando Um excelente Membro do chat Da Twitch Cumprindo assiduamente A galera do Youtube Está com inveja Taquinho Você só faz parte Da Twitch Nós estamos ao vivo Do Youtube também Taquinho Manda um salve O pessoal lá Ele que está fazendo Os seus vlogs Agora também Grande Itacor Acho que se recusa A comentar A partidas comigo Você vê se pode isso Não pode Não pode negar Negando as suas origens Renata consegue derrubar Aqui o KMM No avanço do fundo Trazendo tudo De volta 4 contra 4 Napper está aqui Na posição do Fer Não agotando Mas a flashback do Kugli Foi bem efetuada Continua ainda com visão Contra a Renata Acaba sendo pescada Pelo Kugli A Napper surpreende Leva um Leva o segundo jogador E agora tem que bater Retirado Porque os dois já estão Encurtando a distância Tentou fugir E aí para a ligação Não aproveitou Tucano Plantou o C4 Já se reposicionou A frente está aqui Para a esquerdinha Santininha tem que entrar Esperando por ele E encontrou de lado E agora A vez do Tucano Brilhar Levou um jogador Para enquanto 1 barra 9 Já foi explotado Pela Santininha Que tem uma smoke Tem um defuse Faz smoke Ele para o cimento Espera O jogador apareceu Tucano vai tendo paciência Vai chegando de feriu Apareceu E não deu certo Para ele Melhor para a Santininha Que consegue Resetar É com medo Com certeza E garantiu Não no round Tainante É muito bem Eu acho que a Fly Ali na ligação Ela não contava Que os dois Iriam comer ela Na ligação Ela estava contando Só com a puxadinha De mira Que estava escutando Mas foi bom Ralf Santininha levou A melhor Você está vendo Como é engraçado Como é perigoso Narrar o jogo Das meninas Porque qualquer coisa Que você fala Tem um sentido Um pouco mais Um duplo sentido Um pouco mais forte Mas não foi na maldade Com certeza não Eu lembro que eu fui Narrar o jogo Naquela época Dinha Fazia parte do time E eu falei Ah, foi morto pela Dinha Aí ficou Meio estranho A Napa chegando agora Aqui na frente Olê Cogre dando Dribble aqui Para cima da Napa Dando balão Em cima dela E ficou difícil Destruiu a Napa Agora Esse foi realmente Um drible Ou o Dibble Se você preferir Santininha Aqui a frente Fly acaba não acertando Seu disparo A Gabs está mais embaixo A Fly tem que Se virar sozinha Consegue derrubar O primeiro adversário Que passava Uma esquivala Do KMN Nas costas chegou Agora a Renata Para buscar as imaginações A Santininha não permitirá Um plant da C4 Nessa região A Gabs também não Já veio cercando Agora só o KMN Tentando as imaginações Não vai conseguindo Acertou a hora No joelho da Gabs Acertou Aqui na cintura da Santininha E já tem uma ideia De onde está Também a Renata Sabia que estava pelas costas Vai querer garantir Um plant da C4 E vai colocar na cara Essa nota Plantou a cara E levou o clutch Que monstro Um contra três Para ele Não tem como Que o novo KNG brasileiro Muito bom Muito bom É o rei do clutch Está louco Parecia que estava Dando tudo certo Onde que desandou tudo Foi dando a cara Uma por uma Eu acho Não souberam Finalizar Acharam que era só Aparecer uma E conseguiriam Garantir Mas a Dary Eu acho que elas Confiaram muito na mira E na boquinha Falando na boquinha O que que a Nath Ele está fazendo Aqui meu filho Já levou dois Desertigo cantou Vai chegar mais um Flashback do Tucano Mec 10 do Tucano Vai cantar Para cima Enquanto a Gabs Já levou o Tuts O Molotov vai queimando Foi o companheiro Que fez ela O Tucano Não curte Muito o Cugre Ele se difere Um pouquinho De Na sua experiência Olha Santininha Muita calma Nessa hora Chegou nas costas De dois jogadores Não conseguiu a finalização Do CZ Mas já prendeu eles Ali pelo parque Então a Gabs Também já vai cercando Buscando espaço Santininha vai ter Um armamento melhor Para recuperar No meio do caminho Mas detalhe Está demorando demais Para pegar a informação Para poder buscar as coisas E se aproximar da Fly Que está sozinha Para defender Chegou ela ali Tentando defender O Tucano Acertou o disparo Não foi um headshot Mas foi o suficiente Para derrubá-lo Enquanto o Cugre É a sua vez É a sua vez de brilhar Já levou a primeira Faz a flashback Por cima da Gabs Que está ceguinha Na árvore Não acertou o disparo Através Da madeira Solta uma smoke De qualquer jeito E aí entra Agora sim A mira do Santininha Que consegue a finalização 10 a 3 Ponto da Dintec Mais uma vez É Pior que com certeza Eles tinham a informação Que seria um forçadinho De pistol E mesmo assim Arriscaram Ficar bem espalhado Pelo mapa Ali na região do ar A navegação E o melhor A outra ali Deu duas balinhas Importantes Na Poxa Lá vem Homenagem ao taco Que está no chat É o famoso Rush agachado Só não tem Douberetas Famoso rush agachado Douberetas Não tem Douberetas Tenho aqui O falador Passa mal Rapaz Falador Passa mal Descendo aqui Os jogadores Levantou o Tuts Foi contra Aqui o cenário Agora vai acelerando A passagem Equipe terrorista Para cima da equipe Da Arintec A Santininha está escutando Tantos passos por aqui Enquanto a Napa Será pressionada Descende a tiga Dessa vez Tem a peso de 50 Apenas para defender As pistolinhas adversárias Vai sendo Engolida ali Pelos terroristas Enquanto a Fly Tenta defender A Santininha chegou Nas costas Vai derrubando Um por um KMN de novo Tem a chance De ganhar o Tutsch Dessa vez Surpreendido Pela Santininha Que continua Agressivando E conseguiu O décimo Primeiro tempo Primeiro round De Palintec 11 a 3 Mais uma vez Racharam Não ficou Ninguém Nas costinhas E levaram Pior Sabe o que aconteceu De Raio Nesse round O mais importante Jogadores Perderam a paciência Levantaram Se tivessem Agachados Seriam imortais Ali naquela região Da ligação O Taku Estava provando A jogada deles Mas teve que desaprovar Infelizmente Eles não seguiram A tática Olha a Gabs Levando o primeiro Vai segurando O segundo Está com 2 de vida Ela desistiu De dar o combate E olha o Kuguri Com 2 de HP Conseguiu atropelar Vem uma jogada rápida Não consegue vencer A Fly E o Tutsch Ficou naquele choque Tinha duas Na tela dele Melhorou para o meio Das 12 Morreu 12 a 3 Ponto da Lintec Mais uma vez Perdeu o pistol E ainda assim Conseguiu 12 rounds Excelente Primeira metade É 8 rounds Seguidos Levaram Vamos ver Agora Como vai ser Com certeza Precisa No mínimo Desse pistol Porque 4 rounds Só de distância É pouquíssima coisa Vamos ver Se a escolha Do pistol round O Kuguri Vem com Com colete O único que não vem Com colete Vem com defuse O resto do time Com colete É o rush bang Lá vem para cima O Tutsch Vai fingir Lá vai o boa Flash bang Ele atrapalhando Bastante a passagem Kuguri dando combate Vai levar uma Vai levar Segundo o KMN Excelente defesa Tenta mais outra Jogadora Cai a lista Kuguri também Buscando dois E o round É do com certeza Esports 12 a 4 É apostaram No bomb Certinho Apostaram No bomb Certo Defenderam Muito bem Também Tinha quantos No bomb Sight na defesa Você reparou? Eu acho que tinha Uns 4 Um por cima E 3 Embaixo O de cima Bangando Também foi bem Colocada A flash bang Só que o problema Agora é real Porque eles vieram De surmetradoras Só que as meninas Já provaram Que sabem manejar Aqui as pistolas Conseguem fazer Um estrago Com os coletes Também E podem devolver Mais uma vez Vencer este forçado Ralf De um Pelé olhando pro fundo Está tudo livre Por enquanto A fly está de olho Ali Neste avanço Vai ter trabalho Deu as costas Antes da hora E acabou Sendo impressionado Enquanto o sentininha Já atropela De CZ Ia chegando Nas costas delas Do KMN Mas deu a cobertura Agora enquanto o Tuts O Tuts leva a Renata Vai se escapando Agora em direção A um pouco mais Algum set da B O Kuri está lá esperando Enquanto o Tuts Está preso no esgoto A garra sem ficar esperta Não está ligada com ele Vai aparecer ali Para cima do jogador Conseguiu Mais uma eliminação Assim E um 2 contra 4 Completamente Desfavorável Com certeza Agora Que vão Com certeza Ter dificuldade Para defender O Kuri Segurando Tem ele para cima Para cima das 3 jogadoras Tentando salvar Smoke no caminho E a Napa E a Napa Já em curta distância Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Nesse mundo Olha eu nunca utilizei Nunca 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 manejou Não sei nem como compra Não dá mais para comprar O Kuri E o Kuri E o Kuri Temos um problema com o servidor Só acho Só acho que o servidor pode ter sido pacotado Olha o Tuts chegando Levando um Renata conseguindo a eliminação Esfoge na smoke Tuts chega ali pelo cantinho Tem uma Galil agora em mãos Mas complicada a situação Avança, busca a Renata 1xu contra a Gav Sem defuse kit Tem que buscar a eliminação rapidamente Para finalizar esse round Troca de arma Mas já não tem tempo para nada A Gav está escutando a movimentação Já sabe que ele foi fugir E deve caçá-lo Cadê a Gav está caçando? Chegou Buscou Round da alien tech Mas realmente O ping subiu Subei muito, entendi Foi a nada Nossa, o ping subiu Mas já desceu Ou já subiu Não sei Está ainda intermediário Está abaixando As meninas da alien tech São um pouco mais próximas Do servidor Os jogadores do CESI A gente viu que são da Paraíba Então é um pouco mais distante O ping é um pouco mais alto Mas está normalizando Agora a situação Parece que está tudo certo Já vão ser Já vai ser reiniciado Esse round Os comentários do chat São os melhores Agora Que compra é essa com certeza? Uma MP9 e 4 MPs Tentam forçar de qualquer jeito Agora para tentar impedir Agora os rounds As meninas Para levar o Kugri Para o chão Eliminado O Toots Agora de um lado O Elfranc do outro Para dar o combate O Elfranc que vai ser pressionado Pela Napper Vai ser eliminado Pela mesma O Toots Surpreende E aqui é Gavis E consegue buscar a eliminação Mas tem que sair com 13 de vida Então foi o primeiro O Freddy que conseguiu esse round E com certeza Enquanto a Santininha Vai passando ali de fininho Santininha 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 É o nick dela aqui Flashbang Para atrapalhar o Tucano Segou ele já Um instante Smoke na C4 Protegendo passagem O Toots Já exportado No salto Da Santininha Que vai procurando Aquele headshot Para finalizado A Renata Que vai ser Conseguiu levar E ó Ficou fácil O que os jogadores Alinhando Para elas 15 a 4 O Elintec Vai vencendo Esse confronto É Pois é Um a um Gabs ali Que bala Maluco Estou jogando muito Gabriela Que começou Caindo no pistol round Mas desde que entrou No jogo Ficou 10 barra 0 Por um momento 20 barra 7 Agora Realmente fazendo aqui A diferença A Gabs O Nap Já foi expotado Já foi atingido Nos pés Quase hein Deixou cair ali O sapatinho Da Cinderela Vamos ver aqui Agora o Tucano Marcando Fundo Enquanto isso A Renata vai eliminando Aqui a ligação Ao frente Está de olho Mas não consegue vencer Tinham duas jogadoras Para garantir A vantagem numérica Para garantir a eliminação Para complicar a situação Contra a terrorista O Tucano Marcava o fundo O Nap Está com pouquíssima vida Para dar esse combate Ela vai pensar Às vezes Não vai trabalhar por ali Vai em cima do banheiro Vai voltar Para dar uma olhadinha Aqui Marcar o fundo Avançando Importante proteger Aqui o fundo Em alguns momentos Agora o Tucano Está chegando para lá Tentar encontrar Encontrou Ela com faca na mão E aí desprotegeu Por um instante E de repente Estava lá o Tucano Fazendo aqui O avanço O Santininha Já se reposiciona Sai correndo o Tucano Enquanto o avanço Ele direceu a Beldi Olha o KMN Marotou a primeira Mas foi só essa Que ele conseguiu buscar Ninguém próximo Aqui suficiente Para trabalhar O Kugli Chega ali Tentando encontrar Controu o Gavis Parece que está lagando Tudo aqui Novamente Apesar dos pingos As meninas estão embaixo Vai o Kugli Tentando os disparos Tudo se sente Da Smoke Exportado pela Renata Na saída Não vai dando muito certo Para ele E o jogo Vai encerrando Assim Alientech Só falta Tirar mais dois Este round Eles não tem defuso Que a gente não tem Tempo a perder As meninas Alientech Acabaram se escondendo Do lado de fora Do bonsai Pode complicar Mas o Smoke Foi curto Também não atrapalhou A Gabis Já leva o primeiro E o Tucano Não leva uma Na Smoke Não esperava Uma segunda Na mesma posição Consegue a finalização Alientech Vem este confronto 23, 22, 22 Três meninas Ali no topo Ali Gabis, Santininha E a Naper Eu com certeza Acaba encontrando Essa derrota É, já de se esperar A torcida mesmo Já estava aí Acho que 90% Já eram as favoritas Difícil de Conseguir encontrar Um resultado contrário O detalhe é que Com certeza Rai Fez quatro rounds Desses quatro rounds Três foram Clutches do KMN Que conseguiu Garantir sozinho Então O Clutch Master Não foi o suficiente Infelizmente Infelizmente Para sua equipe Não foi o suficiente Para garantir Estes rounds Enquanto a equipe Da Alientech Tiveram quatro Clutches Dois da Santininha Um da Naper E um da Gabs Para confirmar Essa partida aqui Com uma vitória Muito forte Muito tranquila Muito favorável E é isso Esse foi o nosso jogo De Alientech E CCTZ Foi o nosso terceiro Confronto da Liga Amadora Que teríamos Para transmitir hoje E agora Vamos Para o gameplay E aí